Ações americanas, ETFs americanos, BDRs, isso virou uma febre nos últimos meses e também nos últimos anos. Quem que não quer ser o tal do investidor global, que tanto as corretoras, as empresas do mercado financeiro dizem você pode ser um investidor global, investir nas maiores empresas do mundo. Quem que não quer ter esse status? Como é que você não vai fazer parte da moda, você vai ter errado, você vai estar para trás de todo mundo, como é que você não vai investir nisso? A pergunta que fica é, investir nisso é pura novidade, é só vaidade para alimentar o ego ou isso se reverte em resultado prático que te faz lucrar nas altas e nas quedas da bolsa de valores? Se você quer descobrir se isso é só vaidade, é só alimento para o ego ou se isso realmente gera resultado no longo prazo, esse vídeo é para você. Você assiste até o final que você vai entender uma análise profunda e completa e você nunca mais vai se fazer essa pergunta, certo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você vai precisar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa e naturalmente lucra tanto durante as altas quanto durante as quedas, tanto em momentos de crise quanto em momentos de crescimento da economia. E fica tranquilo, fica tranquila, tá? Sem fazer day trade, sem especulação de curto prazo, sem ficar acompanhando notícias, informações, sem precisar olhar para nenhum gráfico, nada dessa bobageira. É método comprovado no longo prazo, décadas de funcionamento. Meu nome é Vinícius Marinho e o tema do episódio de hoje é ações americanas e dólar. O que é melhor entre esses dois para você lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? Investir em ações americanas, em ETFs americanos, em BDRs, de alguma maneira se expor, investir em ações americanas por qualquer um desses veículos que existem, isso é só alimento para o ego, para a gente nutrir esse status de sou investidor global, invisto nas maiores empresas do mundo, ou tem uma lógica por trás. Ou isso reverte em resultado, ou seja, faz eu efetivamente lucrar e talvez lucrar mais tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Por quê? Porque se você está me assistindo aqui, se você me acompanha, o teu objetivo tem que ser um, lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Nenhum outro. Para assim você conseguir, sem ficar perdendo dinheiro, só perdendo dinheiro nos períodos de queda, você conseguir lucrar nos dois momentos e assim acelerar a tua jornada rumo à realização dos teus objetivos, que só você sabe qual é. Se você investir só em uma coisa, se você perder nas quedas e ganhar nas altas, você vai ficar nessa vida do teu rico, do teu pobre, vai demorar muito mais tempo para chegar onde você quer. Agora, essa é a pergunta que a gente vai responder neste vídeo de hoje, por meio de uma análise profunda, isso aqui não é um videozinho rápido, eu já te aviso, uma análise profunda, onde você vai conseguir perceber o que é melhor investir em ações americanas ou em dólar para você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa de valores. A grande verdade é que nos últimos anos foi muito democratizado o investimento em ações americanas por todos esses veículos, tá? Seja investir em ações americanas diretamente por meio de uma corretora no exterior, foi muito democratizado isso nos últimos tempos, seja investir por meio de BDRs, antigamente era só para investidor qualificado quem comprovava que tinha mais de um milhão em investimentos financeiros, ETFs americanos, uma abertura para isso, um maior incentivo para isso do mercado financeiro como um todo, isso atraiu muito a atenção de quem estava investindo na bolsa, com essa pegada de investidor global, com essa pegada de, poxa, agora você investidor comum pode investir nas maiores empresas do mundo. Só que aqui vem um erro crasso da maioria das pessoas, a maioria das pessoas acredita que sempre boas empresas têm boas ações, quando na verdade nem sempre boas empresas têm boas ações. Existem boas empresas e empresas lucrativas, inclusive, que têm ações ruins para se investir. Como assim, Vinícius? Não estou entendendo. Vou te dar um exemplo de uma empresa que é bastante familiar para você, tá? Principalmente se você bebe cerveja, é uma empresa bastante familiar para você. E é um exemplo de uma ótima empresa, super lucrativa, mas que não tem uma boa ação para se investir. Vinícius, que exemplo é esse que você vai me dar? Você já ouviu falar numa empresa chamada Ambev? Vamos dar uma olhada na Ambev aqui, olha quem são as subsidiárias. Várias cervejas diferentes, tá? Vamos pegar aqui o que aconteceu com o preço das ações da Ambev. A gente está pegando aqui desde 14 de novembro de 2013, tá? Estou pegando o máximo aqui, desde quando ela abriu o capital na Bolsa, ofertou ações da Bolsa para os investidores poderem ir lá e comprar ações dessa empresa. E o que acontece? Olha o que a gente vê nesse cenário. As ações, elas ficam, entraram na casa dos R$17,00, caíram para R$15,00, depois subiram para R$19,00, depois subiram, nossa, para R$24,00, depois caiu para R$16,00, depois subiu para R$19,00, depois caiu para R$11,00. Ela fica nessa lenga-lenga. Por quê? Por N motivos, que eu não quero explicar isso agora porque não é o foco desse vídeo de hoje, tá? Mas aqui é um exemplo de uma ótima empresa. Por que ótima? Estou aqui num site chamado Fundamentos, onde a gente tem acesso a alguns dados da empresa. Vinícius, que parece grego para mim, não te preocupa com isso, tá? Você nem precisa analisar tudo isso aqui, não. O que eu quero te mostrar é isso aqui, ó. Lucro líquido. Qual foi o lucro dessa empresa nos últimos 12 meses? Mais de R$11,00 bilhões. Ela tem um histórico de lucro, ela tem lucro constante, só que o preço da ação fica nesse chove-não-molha. Então, essa aqui é a prova cabal de que nem toda boa empresa tem uma boa ação. Então, esse lema, esse estigma de você pode investir nas maiores empresas do mundo? Isso não adianta. Você tem que ver se tem potencial de rentabilidade nesse investimento, certo? Quando a gente olha para a rentabilidade, aqui é onde a gente vai conversar. A gente vai dar o segundo passo dessa análise, certo? Primeiro passo que eu te mostrei agora. Segundo passo. A gente tem uma crença de que se a gente for investir numa economia mais sólida, numa economia maior, por exemplo, a economia americana, poxa, é melhor investir lá. Eu vou ter uma maior rentabilidade, porque lá tem uma economia mais desenvolvida, porque lá não é tão instável quanto no Brasil, porque lá já é algo que não é um país emergente, não é um país desenvolvido, é um país já desenvolvido. Quando, na verdade, a gente para para olhar, será que, pergunta que fica, será que no longo prazo, o que você acha que rende mais no longo prazo? Ações brasileiras ou ações americanas? O que a realidade dos fatos nos diz? Deixa eu mostrar aqui na tela do computador para você, tá? Olha só. Quando a gente olha, o que eu estou olhando aqui, tá? Eu estou olhando o gráfico do índice Bovespa, nessa linha azul. O que esse índice Bovespa, Vinícius? Por favor, me ajuda. O índice Bovespa, ele é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Então, se essa linha azul está subindo, significa que na média os preços das ações estão subindo. Se essa linha está caindo, significa que na média os preços das ações estão caindo, tá? Por quê? O que é uma ação? É uma parte de uma empresa. Então, quando eu compro uma ação, eu estou comprando uma partezinha de uma empresa. Por qual preço essa empresa está sendo negociada na bolsa? Cada ação dessa empresa. E aí, é feita uma média com base nesse índice aqui, o índice Bovespa, e ele calcula quanto que está subindo ou quanto que está caindo. A gente consegue perceber, ó, que desde lá de 94 até os dias de hoje, até maio de 2021, fim de abril de 2021, a data desse vídeo aqui, o que a gente consegue perceber? Que as ações brasileiras se valorizaram 8.960,45%. Enquanto isso, nessa linha amarela está o SPX. O que é o SPX? É um ETF, é um fundo de investimento que replica um índice semelhante ao índice Bovespa, certo? Ou seja, essa aqui é a melhor representação do índice S&P 500 para a gente. O que é o índice S&P 500? É um índice americano equivalente a esse índice Bovespa. Ou seja, se aqui nessa linha azul a gente tem o termômetro das ações, quando a linha sobe quer dizer que as ações estão subindo. Quando essa linha cai quer dizer que as ações brasileiras estão caindo, nessa linha aqui amarela é o termômetro das ações americanas. Esse índice S&P 500, ele pega as 500 empresas com o maior valor de mercado da Nasdaq e da Nise, que são duas bolsas de valores dos Estados Unidos, certo? E ele calcula quanto em média essas ações estão subindo ou caindo. É basicamente o termômetro das ações americanas. E a gente vê que a rentabilidade em dólar desse S&P 500 foi 788%. Só que o que acontece? A gente tem que fazer uma conversão, não é uma lavada de 8 mil a 700. É uma lavada sim, mas é uma lavada menor. Por quê? Se a gente, brasileiros, se a gente for lá investir nesse S&P 500, no SPX, que é esse fundo de investimento, e a gente pode acessar esse índice, tá? O que acontece? A gente também vai ter, vai ganhar a valorização do dólar nesse período. Então, pra eu conseguir te mostrar esse dado real, quanto que foi para os brasileiros? Quanto que foi para os brasileiros, certo? A valorização desse índice S&P 500, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma conversão que eu já fiz aqui pra você. Eu quero te explicar, eu quero que você entenda, tá? Como assim uma conversão? Ó, o que que eu te falei? O índice Bovespa, ele se valorizou 8.960%, tá? Ou seja, as fundas brasileiras, em média, de 94 até 2021, se valorizaram isto aqui, em média. Agora, o SPX, o que eu te mostrei ali, que é o S&P 500, ele se valorizou 788,98%. Só que o dólar nesse período se valorizou 547,10%. Então, como que eu descubro quanto que o índice S&P 500, quanto que na média de ações americanas valorizaram de 94 até 2021? Quando eu multiplico isso por isso. E foi justamente o que eu fiz aqui, ó. O resultado dessa valorização para os brasileiros é, basicamente, a multiplicação disso por isso. Ou seja, o que que eu fiz aqui? O que que eu consigo, a que conclusão eu chego? Que as ações brasileiras, nesse intervalo de tempo, subiram quase 9.000%, enquanto as ações americanas superaram um pouco mais, dei 4.300% de rentabilidade na média, tá? E aí, quanto a mais as ações brasileiras subiram em relação às ações americanas, né? As ações brasileiras subiram o equivalente a 207% das ações americanas. Ou seja, subiram duas vezes mais. Um pouco mais do que, um pouco mais do que o dobro do que subiram as ações americanas. Isso aqui, essa conta, comprova para a gente que, no longo prazo, as ações brasileiras, elas se rentabilizam mais do que as ações americanas. E como que a gente pode comprovar isso? Por que que isso faz sentido, né? Porque tem algo que você tem que entender. História não vale nada se você não consegue tirar um aprendizado dessa história. No que se refere a investimentos, tá? Poxa, eu olhei o histórico, alguma coisa se valorizou a mais. Se valorizou muito bem. Eu vou investir só porque se valorizou bem? Claro que não. História, sem um aprendizado lógico que eu possa replicar isso, que faça sentido, não vale nada essa história. Não adianta olhar o histórico do investimento e querer investir. Isso é um grande erro. Eu preciso entender por que que aquilo se valorizou. Faz sentido? Isso pode continuar acontecendo? A partir disso eu faço uma análise para ver se eu vou investir nesse negócio ou se eu não vou investir nesse negócio. Só que faz total sentido as ações brasileiras se valorizarem mais do que as ações americanas. Por quê? Olha só. Países, é igual uma empresa. Por que que as ações de empresas pequenas se valorizam muito mais do que as ações de empresas grandes? Por que que as ações de países subdesenvolvidos se valorizam mais, na média, claro, pode ter casos pontuais, do que as ações de empresas em países maiores? Justamente porque os países subdesenvolvidos são menores, então tem mais espaço para crescimento. Os países desenvolvidos, eles já são maiores, as empresas já são maiores, elas já, como é que eu posso dizer, elas já vendem para uma grande parcela da população, seja daquele país, seja a população global e o espaço para crescimento da maioria das empresas é bem menor. Então, como tem mais espaço para crescimento, uma economia pequena, um país subdesenvolvido como o Brasil, tem muito mais potencial de rentabilidade e é por isso que se valoriza mais. E fato é também que as ações são mais voláteis. O que que é volatilidade? É mudança de preço. Quando as ações sobem aqui, elas sobem mais, quando elas caem, elas caem mais. Agora, isso não é um problema. Por que que a volatilidade é maior? Porque a percepção da risco é maior. Pensa com os olhos do investidor estrangeiro. Poxa, eu vou investir nos Estados Unidos ou vou investir no Brasil? É bem diferente. Um país é desenvolvido, maior economia do mundo, o outro país é um país subdesenvolvido, um país emergente faz muito tempo e a percepção de risco é maior. Então, no momento de uma crise, qual o dinheiro de onde que os investidores estrangeiros tiram mais rápido? Dos países subdesenvolvidos. Então, o impacto é maior. Quando vem o momento de calmaria, onde que eles veem mais potencial? Nos países subdesenvolvidos e é por isso que eles correm para lá e o preço sobe mais. Então, tem mais volatilidade, tem mais mudança de preço. Só que isso não é um problema. Não é um problema desde que você saiba lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Na verdade, isso vai te ajudar, inclusive, a potencializar a sua rentabilidade. Por quê? Independente do cenário, você vai estar lucrando em uma parte ou em outra parte dos seus investimentos e usando as técnicas corretas, você consegue acelerar a tua rentabilidade no longo prazo, certo? Então, a gente vê que, poxa, isso acontece e não é simplesmente algo que aconteceu, é algo que faz sentido acontecer, que tem lógica esse acontecimento. Então, é algo que eu posso confiar. Se eu te dissesse que ações brasileiras subiram mais, vamos investir em ações brasileiras? Pura balela. Por quê? Eu preciso tomar decisão com base em dado, com base em racional, com base em lógica, não com base somente na história, certo? Então, história grava isso. História sem racional, sem lógica, não vale absolutamente nada. Eu preciso extrair algo para eu conseguir replicar com o passar do tempo. Só que agora vem uma pergunta, tá? Por que a maioria das pessoas, elas têm essa questão assim, querem investir em ações americanas? Por causa de uma miopia. Como assim por causa de uma miopia? Deixa eu te mostrar, deixa eu voltar para o gráfico aqui, ó. Vinícius, eu tenho que saber sobre gráficos para investir na Bolsa? Não, eu só estou te mostrando porque eu quero te provar o que eu estou te falando. Comigo não tem opinião, não tem conversinha. O que eu falo é baseado no que eu faço. O que eu faço é baseado em dados, em provas, em argumentos. Eu não sou maluco de colocar o meu dinheiro, o dinheiro da minha família, em um negócio que alguém me falou que dá certo. Não, eu vou muito profundo para entender como funciona, aí eu faço. E é só isso que eu falo. Mas olha só, quando a gente olha o desempenho, ó, o que eu estou te mostrando agora é uma outra linha amarela. Deixa eu tirar essas aqui para não influenciar. O que a maioria das pessoas olham na hora de olhar? Poxa, quanto que rendeu as ações americanas? Elas pegam grande, o maior período de tempo possível? Não, elas pegam o quê? Esse tal de IVVB11, que é um ETF. O que é um ETF? É um fundo de investimento que é negociado na Bolsa, que é uma forma em que você pode investir em ações americanas, tá? Nesse ETF IVVB11 aqui, você tem a valorização das ações americanas, mais a valorização do dólar. Ou seja, a valorização de qualquer brasileiro na hora de investir em ações americanas. E o que as pessoas olham? Elas não pegam o histórico de maior prazo possível para conseguir fazer essa análise, essa comparação. O que elas fazem? Elas pegam só o IVVB11, que é o mais famoso, que é o mais conhecido. E quando a gente compara desde o início do IVVB11 com, até hoje, a gente vê, caraca, as ações americanas subiram 487% em média. Enquanto isso, as ações brasileiras subiram 127% em média. Olha que babaquice esses caras que ficam investindo só em ações brasileiras, as ações americanas é muito mais lucrativa. E aí essas pessoas vão e entram fazendo uma análise, que elas poderiam fazer uma análise num prazo muito maior, com muito mais dado. Quanto mais dado eu tenho, melhor, certo? Faz sentido? Então, com base nesse dado aqui, a gente consegue perceber o quê? Estes dados que eu acabei de te mostrar, tá? Mas, voltando aqui, ó. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu, ó, de 2013, deixa eu ver aqui a data, de 2014 pra frente, realmente, as ações americanas sobem muito mais do que as ações brasileiras. Mas por que que isso aconteceu? Por que que existe essa miopia nos investidores? Porque aqui, ó, entre 2014 e 2016, a gente teve uma queda aqui, ó, nas ações de 30% aproximadamente. Enquanto as ações americanas subiram quase 100%. Por que que isso aconteceu? Nesse período aqui, ó, tava acontecendo a maior crise da história republicana brasileira. A maior crise que aconteceu no Brasil República. Enquanto lá nos Estados Unidos, o país tava em crescimento. Quando a gente pega, por exemplo, se eu for comparar o resultado das ações brasileiras e americanas, de 2016 pra frente, a gente vê que elas empatam em rentabilidade, ó, praticamente empatam em rentabilidade, tiveram a mesma rentabilidade. Só que quando a gente pega essa base em que Estados Unidos estavam crescendo e aqui o Brasil tava num momento de crise, a gente acaba enviesando essa análise. E aí a gente vê, nossa, sobe muito mais, quatro vezes mais do que as ações brasileiras. Quando, na verdade, se a gente aproximar aqui, pegar o período de crescimento do Brasil, a gente vê que isso aqui, ó, fica... vai depender muito do dia que eu pegar. Mas vai ficar praticamente essa mesma rentabilidade. Certo? Então, o que acontece? A pergunta que fica agora é, por que que isso daqui aconteceu? Por que que as ações americanas subiram tanto? Isso acaba gerando uma miopia nos investidores e as pessoas acham que, nossa, rende quatro vezes mais quando a gente analisa no longo prazo, vê que as ações brasileiras rendem mais e isso realmente faz sentido. Porque o Brasil, olha só, o Brasil, já te comentei, aqui teve essa pior crise da história do Brasil. Só que agora, a pergunta mais inteligente é, por que que os Estados Unidos, por que que as ações americanas estão subindo desde 2013? E aqui que a gente vai entrar agora, você vai ter um conhecimento mais profundo do que Jesus amado, do que mais do que 99% das pessoas que investem na Bolsa. Muito mais do que 99%. Pega o 99.9, tá? Eu vou te mostrar agora o que que levou os Estados Unidos a conseguir superar rápido a crise lá em 2008, a crise financeira, a bolha dos imóveis lá nos Estados Unidos, aquela crise que aconteceu. E aqui a gente pegou anos malditos e teve uma grande crise depois aqui no Brasil. Olha só, deixa eu te mostrar o que que aconteceu, ó. Os anos de 2008 e 2009 foram marcados como anos de resgate aos bancos para os Estados Unidos. O Federal Reserve, que nada mais é o FED, né? Nada mais é que o Banco Central Americano, o que que ele fez, ó? Ele resgatou os grandes bancos que estavam em crise. Eu já vou te explicar tudo isso. Aqui tá em finanças, eu vou te traduzir para português, tá? Ele criou, imprimiu e transferiu dólares para eles. Eu vou dar um passo para trás, vou ler de novo essa frase. O Banco Central Americano, ele resgatou os grandes bancos, ele salvou os grandes bancos. Na crise de 2008, 68 bancos nos Estados Unidos faliram. Um dos maiores bancos do mundo quebrou, o Lehman Brothers. Mas ele salvou muitos bancos para o mundo inteiro não entrar numa crise gigantesca, num colapso, tá? Como que ele resgatou os grandes bancos que estavam em crise? Criando, imprimindo e transferindo dólares para eles. Tudo isso feito através do programa de Quantitative Easing, certo? Que funciona de uma maneira muito semelhante ao imprimir dinheiro. Simplesmente dar um Ctrl P, como se você desse no computador e imprimir dinheiro, certo? Só que esse dinheiro, ele vai para os bancos, para os bancos conseguirem ser salvos, porque os bancos sendo salvos, eles conseguem salvar as empresas super endividadas, vai ter dinheiro para as empresas pegarem empréstimo, e assim eles salvam a economia. Criando, injetando dinheiro na economia. Talvez você pense que o dinheiro, ele ainda é real. Só que a grande verdade é que o dinheiro não é mais real. Desde 1900, vou voltar a tela para mim aqui, ó. Desde 1971, o dinheiro, ele não tem mais lastro em ouro. Até 71, a quantidade de dinheiro que tinha em circulação em um país era proporcional à quantidade de ouro que um banco central de um país tinha em depósito. Depois de 71, isso foi abolido, tá? E aí o que que acontece? O dinheiro, ele pode ser impresso em qualquer lugar do mundo hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Só que os Estados Unidos fez isso justamente para conseguir sair dessa crise de 2008. Ele imprimiu esse dinheiro, emprestou para os bancos, e aí os bancos tinham dinheiro para emprestar para as empresas que estavam quebrando, para elas não quebrarem, e isso não gerar um grande colapso, uma grande crise. Só que essa injeção de dinheiro na economia gera uma série de transtornos. transtornos que a gente está vivendo até hoje, para a economia como um todo. Mas vamos voltar aqui, deixa eu te explicar. Olha só, o que que vem depois disso, ó. Por sua vez, esses bancos não fecharam as portas e puderam oferecer linhas de crédito a juros baixos para os seus correntistas. Ou seja, puderam oferecer empréstimos a juros baixos para quem estava sofrendo com a crise, tá? Essa foi uma forma que o governo americano encontrou para evitar um colapso no sistema econômico e financeiro mundial. E aí, o que que a gente vê aqui, ó. Deixa eu te mostrar um gráfico mais atualizado. Ó, o que que significa... Deixa eu voltar, na verdade. Ó, entre 2008 e 2010, o FED, o Banco Central americano, injetou 2 trilhões... Você tem noção do que são 2 trilhões de dólares na economia, no sistema financeiro? Ele criou 2.1 trilhões de dólares e ele deu para os bancos. Ele simplesmente diz assim, ó. Bancos, peguem esse dinheiro e emprestem para quem está quebrado, para as pessoas não quebrarem, para não gerar um grande colapso. A gente vai imprimir esse dinheiro aqui como se fosse um joguinho de banco imobiliário e é de vocês e agora está tudo bem. Ó, isso pode ser visto no gráfico abaixo que demonstra o balanço de ativos do FED. Ou seja, nesse gráfico aqui, que é esse mesmo mais atualizado que eu vou te mostrar, aparece o quanto o governo americano injetou de dinheiro na economia, tá? E justamente essa injeção de dinheiro é esse tal de quantitative easing, certo? Também envolve compra de ativos financeiros. Ó, durante... O que que é compra de ativos financeiros? É, por exemplo, o banco... O governo, o Banco Central, ele não vai dizer, ó, esse dinheiro é teu banco, vai lá e empresta. Ele vai emprestar dinheiro para o banco por meio... Por uma taxinha minúscula para que o banco consiga emprestar para outras empresas uma taxinha pequena também para elas não quebrarem. Na prática, ele está dando dinheiro para o banco de uma outra forma, tá? E aí, o que aconteceu? Durante aquela crise de 2008... Agora a gente vem para esse gráfico aqui que é mais claro, ó. Esse gráfico aqui nos mostra o quanto os Estados Unidos até 2008 tinham injetado de dinheiro na economia. E a gente pode ver que vinha num ritmo bem pacato de 2003, 2004, 2005... Subia pouquinho. 2006, 2007, 2008 até setembro. Até setembro, ela menos de um trilhão. Na hora, já subiu para dois trilhões, certo? Depois, com o passar dos anos, a economia no mundo inteiro continuou fraca. E aí era mais dinheiro entrando, chegou a 3 trilhões, depois chegou a 4 trilhões, depois até teve uma quedinha, se esperava que a economia ia voltar a crescer e ia dar tudo certo. Só que no fim de 2019 já vinha surpresa sobre a economia e novamente o governo americano estava injetando dinheiro nos bancos, injetando dinheiro na economia. E com esse caos que aconteceu em 2020, que a gente está vivendo até agora e está finalizando, graças a Deus, isso aqui aumentou e dobrou e está na casa dos quase 8 trilhões de dólares, certo? Tudo de injeção de dinheiro na economia. E aí, o que acontece? Olha só, vindo mais abaixo. O que isso reflete nos preços dos investimentos lá fora? É preciso dizer que em um primeiro momento, dificilmente esse dinheiro vai parar nas mãos da população comum. O Banco Central não está imprimindo dinheiro e dando para as pessoas. Ao menos não de uma forma direta. Esse dinheiro vai para os bancos centrais para dar liquidez e continuidade nas operações. Ou seja, para fazer os bancos terem dinheiro para conseguir emprestar para as pessoas e manter uma paz na economia, digamos assim. Só que juros baratos e dinheiro fácil aumentam a atratividade dos empréstimos bancários. E aí um monte de gente, mesmo que não precise, vai começar a pegar empréstimo, certo? Em alguns países da Europa você paga... Olha que louco isso aqui, gente. Isso aqui acontece até hoje. Em alguns países da Europa você paga para deixar dinheiro na poupança. Não é questão de rentabilidade baixa. Para você guardar um dinheiro para colocar no investimento você tem que pagar. Ou seja, os juros são negativos. Separei aqui para te mostrar. Olha o que acontece na Suíça. Desde 2015, juro negativo. Qual é a taxa de juros? Quanto que rende a poupança? Negativo. Quanto que rende um investimento de renda fixa? Negativo. É sério, você tem que pagar para investir o seu dinheiro. Você não tem rentabilidade. Quando estou falando de ir lá e investir no banco, ir lá e emprestar dinheiro para o governo, o que seria aqui, tesouro direto, títulos públicos. Então é um cenário totalmente maluco na economia. Tanto que o próprio Ray Dalio, talvez você conheça, talvez não, mas o Ray Dalio, ele é o gestor, o maior gestor, o gestor do maior fundo de investimentos do mundo. E ele está dizendo, o mundo está louco e o sistema está quebrado. Por quê? O que acontece? Tomando ações como exemplo, por serem as que apresentam a maior liquidez, ou seja, maior volume de pessoas comprando e vendendo, o tipo de investimento mais negociado do mundo, é possível ver que o índice de ações dos Estados Unidos, aquele S&P 500, subiu mais de 350% nos últimos 12 anos. Nesse período também surgiram startups que, mesmo sem dar lucro, conseguirem alcançar bilhões de dólares em valor de mercado. O preço dos imóveis, loucuras acontecendo no mercado financeiro. O preço dos imóveis também disparou nos Estados Unidos. Praticamente subiu em linha reta e chegou a patamares muito superiores aos níveis antes da bolha de 2008. O gráfico mostra isso. Com isso surge o questionamento. Os bancos centrais estão formando uma bolha ainda maior do que a da grande crise de 2008? E aqui que eu quero que você entenda o que eu estou falando agora. O crescimento, a valorização, por que as ações americanas se valorizaram absurdamente? Por que elas se valorizaram tanto? Porque existe muito dinheiro em circulação na economia. Os bancos centrais, isso não aconteceu só com o Banco Central do Brasil, na Europa também aconteceu isso. Por isso que lá tem taxa de juros negativo, que é uma loucura. Mas os bancos centrais, eles injetaram tanto dinheiro na economia, que pessoas que não precisavam de dinheiro, estão com dinheiro disponível para pegarem emprestado a juros baixíssimos e investirem, por exemplo, em ações. Então pensa no seguinte, eu estou num país, a taxa de juros do país, ela é negativa, tá? E ou ela é muito próxima de zero, eu tenho a possibilidade de pegar um empréstimo para eu investir esse dinheiro. Muitas pessoas pensam, vou pegar um empréstimo, vou pagar uma taxa de juros de 0,5% ao ano, vou pegar uma taxa de juros negativa, vou conseguir pegar dinheiro emprestado a custo praticamente zero e vou investir em ações. E muita gente acabou fazendo isso. Com isso, o preço das ações, nesses países que fizeram essa distribuição, essa impressão de dinheiro, de helicóptero, o que acontece? Os preços das ações não param de subir e isso pode ser que esteja gerando uma grande bolha. Não estou dizendo que vai ter uma bolha, estou dizendo que pode gerar uma bolha. Por quê? É muito dinheiro em circulação. Muito dinheiro em circulação faz as pessoas pegarem dinheiro emprestado, já que a taxa de juros é super baixa, e querem investir para conseguirem ter uma rentabilidade maior do que elas pagam pelo empréstimo e ganharem essa diferença. Então, aqui pode acontecer, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Uma alta nos preços que pode ser muito frágil e pode estourar a qualquer momento. Entende? É por isso que os Estados Unidos cresceram, as ações americanas subiram de 2013 até hoje. Agora, quanto mais injeção de dinheiro na economia, mais frágil ela fica. Essa injeção de dinheiro na economia gera uma série de transtornos. É que nem você pensar o seguinte, essa injeção de dinheiro na economia nada mais é do que uma salsicha que você come. Não sei se você sabe, mas uma salsicha corresponde a mais ou menos dois dias de vida. Dois dias de vida. Eu vi um estudo que comprovava isso. Cada salsicha que você come é dois dias de vida a menos. Isso é, basicamente, a injeção de dinheiro na economia. Quanto mais se infla esse problema na economia, quanto mais se posterga uma crise que vai ter que vir em algum momento, pior vai ficar a crise e maior vai ser o estudo. Então, o que acontece? O que os países estão fazendo com essa injeção de dinheiro na economia? Eles estão postergando a crise que deveria ter acontecido em 2008. E quanto mais postergar, pior fica e maior vai ser o rombo. Porque o que está sendo feito é uma manobra na economia. Poxa, precisa ter uma crise para corrigir os exageros de um crescimento na economia. Só que os países, os bancos centrais, não estão deixando. Isso é uma manobra da economia. Eles estão injetando dinheiro. Com isso, as ações ficam subindo sem parar. Daqui a pouco, é isso que acontece. E uma hora vai colapsar, uma hora vai acontecer. Então, agora você entendeu por que tem essa miopia das pessoas acharem que ações americanas rendem mais que ações brasileiras. Quando, na verdade, no longo prazo, a gente vê o contrário. E a lógica nos aponta de que faz sentido. Ações brasileiras subirem mais do que ações americanas. E aí você pode estar perguntando agora, Vinícius, ok, isso aconteceu atrás, com o tempo passado. Mas e a partir de agora? Como é que vai ser? O que é que está mais atrativo? E, basicamente, o que a gente consegue perceber? O que é que está mais atrativo? Investir em ações brasileiras ou em ações americanas? Dá uma olhada. Aqui tem uma comparação, tá? É com dados de outubro de 2020. 30 de outubro de 2020, tá? São dados relativamente recentes. E a gente consegue ver quanto que um indicador chamado PL estava para as ações americanas e para... Perdão, para as ações americanas aqui embaixo e para as ações brasileiras aqui em cima. O que significa esse PL? Esse PL é um indicador que se chama preço sobre o lucro. O que significa o indicador preço sobre o lucro? Basicamente, as empresas que fazem parte do índice Bovespa, elas geram um lucro, certo? Anual. São empresas que geram lucro, algumas geram prejuízo, outras geram lucro natural. Sempre dentro de uma média tem coisa boa, coisa ruim. Por isso tem que saber selecionar ações. Não adianta investir na média. Então, qual... Vamos lá. Essas empresas, elas geram um lucro. Digamos que esse lucro fosse de 1 trilhão, tá? Digamos que o lucro das empresas fosse de 1 trilhão, tá? E aí, essas ações, elas têm um preço. O que esse indicador me diz é quantas vezes o lucro das empresas eu estou pagando. O preço das ações é quantas vezes o lucro anual dessas empresas. Isso é o que diz esse indicador chamado PL, tá? Preço sobre o lucro. Então, quando eu compro uma ação numa empresa, eu estou pagando um preço equivalente a quantos anos de lucro? Isso aqui é o indicador PL. E quando a gente compara, a gente vê o que está acontecendo com as ações brasileiras, a gente vê um PL de 11,5. Ou seja, quem estava investindo nessa data especificamente, que é uma data muito próxima, tá? Quem estava investindo nas ações brasileiras estava pagando um preço 11,5 vezes superior ao lucro que as empresas geram no ano. Quem está investindo em ações americanas estava pagando um PL de 25, ou seja, um preço equivalente a 25 vezes o lucro anual das empresas. Ou seja, as empresas brasileiras, as ações de empresas brasileiras estavam muito mais baratas. E se a gente for olhar com dados atuais, com dados de hoje, a gente consegue perceber que continua praticamente a mesma coisa. Eu não posso te afirmar que é exatamente a mesma coisa porque eu não tenho dado efetivamente de agora. Mas esses números, eles não mudaram tanto. Os dois cresceram mais ou menos, as ações brasileiras e americanas se valorizaram mais ou menos a mesma coisa, de lá pra cá e a gente consegue ver que essa relação, um ser mais ou menos o dobro do outro, as ações americanas em relação ao lucro das empresas estarem mais ou menos duas vezes mais caras que as ações brasileiras, isso continua valendo. Isso continua acontecendo, tá? Então, se eu for olhar sobre essa ótica, se eu for olhar sobre a ótica do longo prazo, eu vejo que as ações brasileiras rendem mais. Se eu for olhar pela ótica de, poxa, o que que vale mais a pena, o que que tá mais atrativo, não o que vale mais a pena, eu vejo que tá mais atrativo investir em ações brasileiras, tá? Então, sabendo isso, entendendo isso, o que faria uma pessoa investir em dólar ou em ações americanas se a rentabilidade não é o ponto crucial, se a rentabilidade das ações americanas não é o grande motivo pra gente investir de forma dolarizada, seja investir em dólar diretamente, na moeda, ou investir em ações americanas. O que que alguém que investe nisso busca? Diversificação, proteção contra crises no Brasil. Por que proteção contra crises no Brasil? Se a gente for parar pra olhar, poxa, as ações subiram 8.000%, 8.000% de 94 até hoje, tá bom? Mas em vários momentos, como por exemplo, de 97 a 99, as ações caíram mais de 60%. Você pode acompanhar bem aqui no lado direito, mais de 60%. Entre 2000 e 2002, as ações caíram 53, 52%. Entre 2008, no ano de 2008, as ações caíram 57, 58%. De 2008 a 2016, se a gente pegar um prazo de tempo menor, as ações caíram 47%. 2020, as ações caíram quanto? Na média aqui no Brasil, 43%, aproximadamente. Então, qual o momento que você tá começando a investir? Num momento como esse aqui, por exemplo, que as ações caíram, logo subiram de volta e ficaram caindo por anos e anos, será que você vai ficar muito tempo aqui, ó, perdendo dinheiro pra só depois de 10 anos você começar a ter resultado? Ou será que você vai começar aqui embaixo? Você não pode correr esse risco. Por isso que faz sentido você investir, ter investimentos, pra te proteger das crises no Brasil. Porque as ações caem, e muito, em vários momentos. Se você começar num momento, logo antes de uma queda, pode acontecer de você ficar 10 anos perdendo dinheiro, e aí o que você queria realizar em 20 anos, se transforma em 30. O que você queria realizar em 10 anos, se transforma em 20. O que você queria realizar em 5 anos, se transforma em 15. E você tem que aceitar, porque você se expôs de uma maneira que só ia lucrar se a bolsa, se as ações subissem, tá? Só que, olha só, a maioria das pessoas busca investir em ações americanas pra se proteger contra a crise aqui no Brasil. Pra se proteger de quedas nas ações brasileiras. Só que aqui tá o grande erro. Não é sempre que, quando tem uma queda nas ações brasileiras, as ações americanas sobem. Isso não tem uma ligação direta. Com o dólar, isso tem. Agora, com ações americanas, isso não tem. Como é que eu posso te afirmar que com o dólar isso tem? O que define o preço do dólar? Se o dólar tá R$2,00, tá R$5,00, tá R$6,00, tá R$3,00? É algo chamado fluxo cambial. O que é fluxo cambial? É um termo difícil pra falar uma coisa muito simples, tá? Quanto mais dólares de investidores estrangeiros tá entrando na nossa economia aqui no Brasil, quanto mais investidores estrangeiros tá entrando com dólares aqui no Brasil pra fazer alguma coisa, mais o dólar cai. Quanto mais dólar tem em circulação aqui no Brasil, menor é a cotação do dólar. Quanto mais os investidores estrangeiros tiram dólares do Brasil, o que que acontece? Mais o dólar sobe, porque aí o dólar tá mais escasso, tá mais difícil de ser encontrado. Então, é assim que funciona a cotação do dólar. O dólar sobe e os investidores estrangeiros estão tirando dólares do país. E o dólar cai se os investidores estrangeiros estão colocando dólares aqui no país. Agora vamos pensar, o que que um investidor estrangeiro vai fazer com seus dólares aqui no país? Ele vai investir na poupança? Não. Geralmente ele vai investir onde? Em ações. É por isso que hoje, 45,5% de todo o dinheiro, de todas as centenas de bilhões de reais que tem investido na Bolsa, é dos investidores estrangeiros. Os investidores estrangeiros têm 45,5%, quase a metade, de todo o dinheiro investido nas ações brasileiras. Então, a gente vê uma relação muito nítida entre as ações brasileiras e o dólar. Como assim? Olha só. Aqui você consegue perceber, na linha azul, tá o índice Bovespa, aquele índice que calcula a rentabilidade média das ações. Se a linha está subindo, azul, significa que na média os preços das ações brasileiras estão subindo. Se a linha azul está caindo, significa que na média os preços das ações brasileiras estão caindo. A linha vermelha é o dólar, tá? Então, se a linha está subindo, o dólar está subindo, está aumentando de preço. Se essa linha vermelha está caindo, significa que o dólar está caindo de preço. Então, o que acontece? No momento de forte queda nas ações, a gente vê uma alta no dólar. Por quê? Lembra? História sem lógica e racional é lixo. Não adianta. Não tem como a gente usar para conseguir projetar isso para o futuro e ter resultado com isso. Então, olha só. O que acontece aqui? Por que teve essa queda nas ações? Isso aqui são os investidores vendendo ações. Quando tem muita gente vendendo ações, o preço das ações cai, porque está todo mundo querendo se desfazer. Tem muita gente, não todo mundo. As pessoas, para quererem comprar em um momento de crise aqui, o que acontece? Poxa, eu compro a tua ação, você quer vender. Agora, eu vou pagar um preço mais baixo. E aí, o preço da ação começa a cair. Nesse fluxo de queda aqui, tem muito investidor estrangeiro vendendo as suas ações. E ele vende as suas ações e tira os seus dólares do país. Com isso, as ações caem e o dólar sobe. Quando vem o momento, por exemplo, de forte compra de ações, muita gente querendo comprar ações, o investidor estrangeiro está no meio ali porque ele tem metade do dinheiro investido nas nossas ações brasileiras. Ele, o que ele tem que fazer? Ele tem que voltar com seus dólares para o país. Com isso, o dólar cai, vai ter mais dólar em circulação no país. E o que ele vai fazer? Vai investir na poupança? Ele vai comprar mais ações e o preço das ações sobe. Com isso, com o passar do tempo, a gente consegue ver, ó, ações caem, dólar sobe. Ações sobem, dólar cai. Ações caem, dólar sobe. E aqui, ó, de 2017 para frente, a gente viu um cenário de guerra comercial entre Estados Unidos e China, ó. Principalmente aqui, ó, 2016, a gente viu, ó, ações caindo, perdão, dólar caindo, ações subindo, mas a partir de 2017, principalmente 2018, 2018, 2019, a gente teve a guerra comercial entre Estados Unidos e China, certo? E aí o que acontece? Os investidores estrangeiros, eles estavam saindo, deixando de investir aqui no Brasil. Por quê? Porque é um país subdesenvolvido e aquilo podia gerar uma crise internacional. Então eles pensaram, opa, vou tirar o meu dinheiro de um país subdesenvolvido, vou deixar em um país desenvolvido. Por quê? Para eu não ter tanta volatilidade nos meus investimentos. Só que aqui no Brasil, a gente estava passando por um episódio da nossa taxa de juros muito baixa. Com isso, a rentabilidade da poupança, do CDB, da LCI, da LCA, da renda fixa, muito baixa também. E as pessoas começaram a investir loucamente em ações. Isso fez o preço das ações, no longo prazo, subirem, e o dólar também subir. Só que olha o que é mais louco, mesmo com os dois subindo juntos, quando um caía, o outro subia. Quando um subia, o outro caía. Quando... e vice-versa, ó. E aqui foi quando começou ali todo o caos em 2020. E aí o que aconteceu? A gente viu ações caindo, o dólar subindo. A gente vê com clareza aqui, ó. O que que acontece? Que o negócio é um espelhinho. Que essa relação existe justamente por quê? Qual o motivo? Lembra? História sem lógica não é nada no que se refere a investimentos. Por que metade do dinheiro investido nas ações brasileiras são os investidores estrangeiros? Então esse fluxo entra dólar, sai dólar, entra dólar, compra ações, faz ações subirem, dólar cair. Vende ações, sai dólar, faz ações caírem, dólar subir. Existe uma gangorra aqui. Existe uma proteção real aqui. Agora, quando eu tô falando em ações americanas, o papo é outro. É completamente diferente. Quando que o preço de uma ação americana sobe? No curto prazo é por especulação. É a galera louca lá tentando gerar dinheiro na bolsa. Acha que vai conseguir gerar dinheiro na bolsa no curto prazo. Especulando. Compra aqui. Olha o gráfico. E aí o gráfico dá um duplo carpado, a pessoa acha que vai subir. Fez um triângulo invertido, o negócio vai cair. Fez um martelo. Loucuragem. O que faz comprovadamente 99,9% das pessoas perder dinheiro na bolsa. Que é ficar fazendo day trade, ficar analisando o gráfico. No longo prazo, o que faz o preço de uma ação subir? O lucro da empresa aumentar. Ponto. O que isso tem a ver com a crise do Brasil? Nada. O que faz o preço de uma ação subir no longo prazo? Que é o único prazo. A partir de 5 anos eu trato o longo prazo. O único prazo é o tempo onde existe um padrão. O preço de uma ação sobe à medida que o lucro da empresa sobe. O que o lucro de uma empresa americana tem a ver com a crise no Brasil? Nada. Agora, uma coisa é verdade. Se a gente é brasileiro e está investindo em uma ação americana nos Estados Unidos, eu tenho que converter o meu dinheiro em dólares, por exemplo, se eu for investir direto na ação, e aí eu comprar a ação americana. Então, essa variação no dólar eu vou pegar também. Então, imagine o seguinte, se eu estou investindo em ações americanas, o preço da ação vai subir ou cair à medida que o lucro da empresa subir ou cair em dólar. Como eu preciso transformar os meus reais em dólares, eu também tenho essa variação de preço do dólar. Então, poxa, numa crise, por exemplo, que acontece no Brasil, o dólar sobe. Aí a ação americana, eu que sou brasileiro, estou investindo lá, se eu for calcular o preço dela em reais, ela pode ficar parada e o dólar subir. Se o dólar subiu, o meu investimento se valorizou por causa do dólar. Então, o que acontece? O dólar é uma proteção que a gente vê nitidamente que funciona, mesmo num período em que os dois estão subindo juntos. Vinícius, os dois podem cair juntos? Não, isso nunca aconteceu, não faz nenhum sentido acontecer. Para os dois caírem juntos, ações e dólar, teria que ter uma grande crise aqui no Brasil, é nesses momentos que as ações brasileiras caem, e os investidores estrangeiros estavam pensando, ah, o país desenvolvido Brasil está em crise, sabe o que eu vou fazer? Vou lá e vou entrar com meus dólares lá, e eles vão vir comprar ações, e eles com centenas de bilhões, como hoje tem centenas e centenas de bilhões, vão vir comprar ações, eles não vão deixar as ações caírem. Eles vão frear essa queda das ações, entende? Então, não faz sentido isso acontecer. Por quê? O investidor estrangeiro não vai querer vir aqui, investir num país subdesenvolvido em um momento de crise. Seria esse o cenário para os dois caírem juntos. Então, não tem esse problema, isso nunca aconteceu na história, não faz sentido acontecer. E aí, o que acontece? As ações americanas, elas têm uma influência do dólar. Elas não se comportam como o dólar. Ou seja, elas não são proteções naturais contra crises. Elas não são proteções contra quedas nas ações brasileiras. Porque elas têm só uma influência do dólar. Imagina o seguinte, imagina se o preço de uma ação americana cai 20% e o dólar sobe 20%. Ela ficou no zero a zero. Então, não adianta você achar que vai lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa investindo em ações americanas ao invés de investir em dólar diretamente. Por quê? Deixa eu clarificar com outro exemplo. Ó, quando a gente investe em ações americanas ou dólar, a gente está buscando o quê? Proteção contra a queda nas ações brasileiras. Quando que as quedas das ações brasileiras acontecem? Em momentos de crise aqui no Brasil. E a gente tem três possibilidades, tá? Vou imaginar essas três possibilidades. Possibilidade número um. Existe uma crise no Brasil e um crescimento nos Estados Unidos. A economia americana está crescendo, está tudo certo, aqui no Brasil tem crise. Esse é o cenário um. Nesse cenário, ó, o dólar vai subir porque é uma crise aqui no Brasil e as ações americanas também vão subir. Então, nesse cenário em que o Brasil está passando por uma crise e os Estados Unidos estão crescendo, as ações americanas funcionam como proteção contra a queda das ações brasileiras. Uma proteção meia boca, porque não é uma relação direta, né? Então, eu não consigo ter previsibilidade nenhuma nisso. Eu vou torcer que dê certo e que a economia americana continue crescendo, porque senão vai der errado o meu negócio. E se tiver uma crise no Brasil e nos Estados Unidos ao mesmo tempo, uma crise interna, aí o que vai acontecer? O dólar vai subir porque os investidores estrangeiros vão tirar os seus dólares do Brasil porque é um país subdesenvolvido, um processo totalmente natural. Tem uma crise, estou investindo em um país subdesenvolvido, o investidor estrangeiro tira o dinheiro daqui. Agora, será que ele vai levar para investir nos Estados Unidos que está passando por uma crise, um problema interno lá dos Estados Unidos? Será? Ou ele vai investir em um outro país que a economia está crescendo? Ele vai para outro país. Muito provavelmente ele vai vender ações americanas porque o país lá está em crise. Então, ações americanas e ações brasileiras caem juntos nesse cenário. E se você investir assim, você perde em dobro. Só que o dólar estaria subindo, igual ao exemplo número 1. Vamos imaginar o exemplo número 3. Não está acontecendo uma crise interna no Brasil nem nos Estados Unidos. Está acontecendo uma crise internacional. Internacional. Nesse cenário, as ações do mundo todo caem juntas. Por quê? Quem quer ficar com o seu dinheiro em ações no momento de uma crise internacional? O investidor estrangeiro que não tem o dinheiro dele em dólar, ele não tem essa oportunidade de se proteger colocando um pouco do seu dinheiro em dólar. Porque ele já investe em dólar, ele não tem como se proteger. O que ele faz? Ele deixa de investir em ações no mundo todo. Ou resgata a maior parte do seu dinheiro investido em ações, o que faz o preço das ações caírem. Então, nesse cenário, ações brasileiras e ações americanas caem juntos. Caem juntos. E o que acontece com o dólar? O dólar sobe. Por quê? Porque o investidor estrangeiro certamente vai tirar dinheiro, vai tirar dólares aqui do país. Certo? Vinícius, como é que você consegue me comprovar que as ações americanas caem nos momentos de crises internacionais? Consegui te comprovar da seguinte maneira, tá? Olha só, o que eu estou te mostrando aqui agora, essa linha azul, é o SPX, ó, que é aquele ETF, é um fundo que replica o S&P 500. Aqui está aparecendo, ó, o índice S&P 500. A gente pode ver aqui, ó, que de 2000 a 2002, até quase 2003, as ações americanas caíram 46%, olha lá, no canto. Entre 2008 e 2009, as ações americanas caíram 57%. Em 2020, isso aqui são momentos de crise internacionais, tá? Aqui foi a bolha das empresas de tecnologia, aqui foi a crise do subprime, a crise imobiliária americana, que acabou impactando todo mundo, por muita gente tem investimento, de vários países tem investimento nos Estados Unidos. Aqui, em 2020, as ações americanas caíram mais de 30%. Então, em todos esses momentos, dá uma olhada no que aconteceu com as ações brasileiras. Olha só, aqui, ó, ações brasileiras e ações americanas caindo juntas. Vamos dar uma olhada em 2008? Ó, aqui, ó, ações brasileiras e ações americanas despencando juntas. Vamos dar uma olhada em 2000? Ó, ações brasileiras e ações americanas caindo juntas, mais de 50%. Então, isso nos leva a qual conclusão? A gente chega num placar, imagina que a gente está num jogo e tem uma competição entre ações americanas e dólar. A gente chega num placar de 2 a 1 para o dólar. Por quê? As ações americanas só vão funcionar como uma espécie de proteção contra a queda de ações brasileiras se tiver uma crise no Brasil e tiver um momento de crescimento nos Estados Unidos. Se houver uma crise nos dois países que não tenham nada a ver uma crise com a outra ou tiver uma crise internacional, não funciona. Vai cair junto. E os teus investimentos caem juntos ao mesmo tempo. Além de você ter uma perda, você vai ter uma perda dobrada. Uma perda em dobro. É justamente por isso que investir em ações americanas talvez em um cenário dos três possíveis vai te fazer lucrar quando as ações caírem aqui no Brasil. Só que em crises internacionais e em crises internas que acontecem ao mesmo tempo, você vai perder em dobro. Você quer correr o risco de perder em dobro? Tá tudo bem. Vai com fé. Vai com fé. Vai lá. Porque eu não vou fazer isso. E tá tudo certo. Eu quero te dotar. Eu não tô te dizendo o que fazer. Eu quero te dar conhecimento, base, dados, pra que você toma a sua decisão. Mas aqui tá pautada com clareza. Por que que o investidor sempre em alta, aquele investidor que naturalmente lucra nas altas e nas quedas da bolsa, foca em investir em dólar e não em ações americanas. Entende? Por tudo que eu te expliquei até agora. Só que algumas pessoas podem pensar no seguinte. Poxa, mas Vinícius, olha só, tem uma outra questão. Tem muita gente falando por aí sobre um risco político. Poxa, risco político. Pode ser que o Brasil vire uma Venezuela. Pode ser que o Brasil vire uma Argentina da vida. A gente entra numa crise gigantesca, assustadora. Sinceramente, eu acho doideira pra fazer isso. Comparar o Brasil com a Venezuela, comparar o Brasil com a Argentina. E eu tenho até alguns pontos que inclusive anotei pra não esquecer. Ó, a Venezuela, antes de acontecer o que aconteceu com a Venezuela, eles tinham uma política de controle de preços. O que já aconteceu décadas atrás do Brasil e não acontece mais hoje. Hoje tem um liberalismo econômico muito grande. Eles controlavam os preços das coisas. Exatamente. Além disso, o câmbio era fixo. Por exemplo, o dólar é que nem o dólar era pra gente pro Brasil até 99. Tinha um preço lá. O Banco Central determinava. O dólar no Brasil hoje é tanto. E pronto. Na Venezuela isso acontecia. É óbvio que isso vai dar errado. Por quê? No mundo com tanta transação comercial entre países, o mundo tão... com o advento da globalização, eu acredito que você lembra dessa expressão, você deve ter ouvido bastante. O que acontece? Tem que deixar isso livre. Por quê? Porque se você prender, você está enrijecendo a economia. E o Brasil se ligou nisso em 99, deixou o câmbio flutuante. Na Venezuela, não. Tinha controle de preços e o dólar era fixo. É óbvio que vai estourar. É óbvio que vai dar problema um dia. No caso da Argentina, olha o que acontecia. A Argentina, ela tinha 3 bilhões, 3 bilhões de dólares como reserva internacional. Então, imagina que você é um país e você tem um dinheiro guardado. Você tem uma reserva de dinheiro. Imagina que a sua reserva de emergência, a sua reserva de liquidez, aquele dinheiro que você guarda para caso tenha alguma necessidade que você não estava pensando antes. E aí a Argentina tinha 3 bilhões. Só que ela devia 44. Ela devia 44 por FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que basicamente é um fundo que tem dinheiro para socorrer os países que estão em colapso, que estão em crise. Então, ela tinha 13 e devia 44. Quem investia num país desse? É louco? Por quê? Poxa, você vai comprar alguma coisa num país desse que tem 13 e deve 44? É claro que não. É um cenário de muito provável quebra de que vai dar problema com certeza. Desde 1980, a Argentina deixou 5 vezes de pagar sua dívida para o FMI. é óbvio que isso ia estourar e dar problema. É óbvio. Por isso que as economias ficaram do jeito que estão. Não é de ontem para hoje. É um processo de décadas. É um processo de decisões. Comparar o Brasil com a Venezuela e com a Argentina, na minha visão, beira a insanidade. Pode ser que vire daqui a 50 anos. Pode ser. Está tudo bem. Agora, não tem como comparar uma coisa com a outra. A gente está comparando banana com maçã e querendo encontrar qual é o melhor tipo de banana. Sendo que maçã é maçã, e banana é banana. E quando a gente vai olhar o que acontece com o Brasil com o passar do tempo. Quanto mais o tempo passa, mais o Brasil fica economicamente liberal. Muito mais parecido com os Estados Unidos do que com a China. Muito mais parecido com os Estados Unidos do que com a Venezuela. Muito mais parecido com os Estados Unidos do que com a Argentina. E a gente fica com esse negócio na cabeça, mas pode vir a acontecer. Só que aí você pode lembrar do calote da poupança nos anos 90. E pensar assim, mas Vinícius, já teve um negócio, já teve um risco aí. 100 bilhões dos brasileiros já foram perdidos naquilo. Não tem risco disso acontecer de novo? E vamos lembrar, por que aconteceu isso lá nos anos 90? Porque aqui no Brasil a nossa dívida externa era grande. É que nem com a Argentina. A gente tinha pouca reserva internacional e a dívida externa era grande. Então foi congelada a poupança e série de procedimentos foram feitos para salvar a economia ali. E aí houve aquele confisco porque o cenário era igual a Argentina. Vamos dar uma olhada em como está a nossa dívida externa hoje? Aqui, está na tela. Site de uma instituição do próprio governo. O estoque da dívida pública federal externa captada no mercado internacional encerrou o ano de 2020 a 46 bilhões de dólares. 46 bilhões de dólares. Mais ou menos a dívida da Argentina. Agora, pegando aqui dado do Banco Central do Brasil, do site do Banco Central, quanto que são as reservas internacionais do Banco Central do Brasil? Olha aqui. Março de 2021, 347 bilhões de dólares. Ou seja, a gente tem oito vezes o que deve. A Argentina tem menos de 10% do que deve. A gente tem 800%. Você consegue perceber a diferença e como não tem cabimento comparar uma coisa com a outra? Entende? Só que muita gente quer te assustar com muitos objetivos por trás. E o que acontece, gente? Quando que um país tem problemas financeiros? Quando ele tem uma dívida externa muito alta? Porque se a dívida interna do país é alta, o que acontece? Um país faz igual o que os Estados Unidos fizeram. Imprimem trilhões da sua moeda, seja dólar, seja real. Imprimem trilhões e distribuem, injetam na economia. Isso gera uma série de transtornos na economia, mas resolve aquele problema ali. Então, o problema é a gente ter uma dívida externa grande. Dívida interna é problema. Os bancos centrais podem imprimir dinheiro. Certo? Imprimir dinheiro. Então, eu não vejo esse risco como evidente, assim, do Brasil virar uma Argentina, uma Venezuela. Para mim, não faz sentido. Certo? E, além disso, existem alguns problemas de investir em ações americanas. Quais são esses problemas? Eu quero te explicar esses problemas, não porque eu queira te convencer a não investir. Você faz o que você quiser, tudo bem. Você é livre, você é adulto, você tem maturidade para decidir. Eu quero te dar informação e te falar por que eu não invisto em ações americanas. Hoje eu não tenho nenhum centavo a investir em ações americanas, por exemplo, tá? Olha só, tem três formas de investir em ações americanas. A primeira delas é por meio de BDRs. O que são BDRs? São recibos, recibos, de instituições financeiras aqui no Brasil que equivalem a ações americanas. Então, imagina o seguinte, um banco, ele vai lá e compra várias ações dos Estados Unidos e me dá um vale. Imagina assim, vou pegar meu post-it aqui, vale uma ação gente, minha letra é feia, mas vai ficar legal, da Amazon. Isso aqui é um BDR. O que acontece? Você vai lá na bolsa, na nossa bolsa de valores e você compra isso daqui, você comprou vale uma ação. Olha que letra linda, gente. Vale uma ação, aqui fica melhor o foco, vale uma ação da Amazon. E aí você ganha o vale. Agora, existe um risco chamado de risco de conversibilidade das BDRs, que é o que? Você efetivamente trocar esse vale por uma ação. Eu não vou entrar nisso porque senão eu ficaria mais horas aqui. E aí a gente já fechou mais de uma hora. Então, existe esse risco e é um risco que não é pequeno e é um risco evidente. Então, eu não investiria, se eu fosse investir em as suas americanas, eu não investiria por meio de BDRs, porque existe esse risco de eu trocar o vale pela ação efetivamente num cenário mais de catástrofe, digamos assim. Agora, eu posso investir por meio de ETFs americanos. Só que se eu investir por meio de ETFs americanos, eu não estou me livrando desse risco político, desse risco de o Brasil virar uma Venezuela ou uma Argentina, porque eu estou investindo no investimento brasileiro. Então, não faria sentido eu fazer isso. E se eu for investir em ações americanas diretamente lá fora, tem algo chamado imposto sobre herança. E eu penso muito nisso porque eu penso nos meus. Eu não penso só no meu umbigo. Eu penso em quem fica depois de mim nessa terra. E o que acontece, vamos dar uma olhada em quanto que é o imposto sobre herança no Brasil e nos Estados Unidos? Dá só uma olhada. O Brasil tem imposto sobre herança? Tem. Atualmente, cada estado tem uma alíquota específica. Ou seja, a herança tem que pagar 2 a 8% da herança como imposto. E aí, tem um regime regressivo que pode optar ou não cada estado. Por exemplo, em São Paulo, o tributo é calculado a partir de 4% sobre o valor da herança. Enquanto no Rio de Janeiro, tem cinco faixas diferentes. É 4% e vai até 8% dependendo do valor total da herança. O Brasil, então, ele é conhecido por ceder 2 a 8% como um dos países que tem o menor imposto sobre herança do mundo, considerando que em outros países cobram de 25% a 40%. Como que é o imposto sobre herança no mundo? Olha só que louco. De acordo com esse último relatório de 2015 da Tax Foundation, olha só, Japão 55%, Coreia 50%, França 45%, Reino Unido 40%, Estados Unidos 40%. Então, do teu dinheiro, da tua herança, do dinheiro que fica lá investido em ações americanas, 40% fica pra quem? pra sua família? Não. Fica pro governo. Então, na minha visão, eu tenho a certeza de ter que, pelo menos, deixar 30% a menos pra minha família. Não faz sentido, sabe? Existe um risco que, na minha visão, é do tamanho, é da grossura de uma agulha de ter uma catástrofe e o Brasil virar uma Venezuela, uma Argentina. E aqui, nesse caso, eu perderia 100% num cenário que seria quase o Holocausto. né? Agora, num cenário de certeza, eu vou ter que pagar 30% a mais do imposto se eu investir em ações americanas. Na minha visão, é um seguro muito caro, é uma proteção muito cara pra eu ter, mas se você quiser, tá tudo bem. Eu sempre digo isso, se você quiser, tá tudo bem. Agora, não misture as coisas. Se você quer lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, você vai ter que formar a sua magar, montar a sua magar. O que é a magar? É uma máquina, é uma combinação de investimentos que, se você usar as técnicas que fazem parte do método, naturalmente, você vai lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. É um processo natural. Você não precisa forçar. É natural. Dentro da magar, ações americanas não entram, tá? Fora da magar, se você quiser ter, ah, eu tenho medo de um risco político. Poxa, você pode pegar tanto por cento do meu patrimônio, 5%, 10% do meu patrimônio, vou investir em ações americanas, vou investir em ações do outro país, mas não busca a magar. Você já viu aqui. Busca proteção e não fica bravo se vier um momento de crise, se vier uma correção e você ficar 10 anos perdendo dinheiro e tá tudo bem, porque o teu objetivo aqui é a proteção. Isso aqui tá fora da magar. Não adianta você colocar ações americanas dentro da magar e dizer assim, Vinícius, eu não tô lucrando nas altas e nas quedas da Bolsa, tô investindo já 2, 3, 4, 5 anos, meu Deus, e não tô lucrando, não tô lucrando. Tá bom? Você colocou uma coisa, você colocou um ingrediente na receita que não é ingrediente aceitável. É a mesma coisa que você pegar e você fazer um ovo e colocar açúcar. Como é que você quer que fique bom? A receita dizia sal, você colocou açúcar, porque na sua cabeça açúcar fazia mais sentido, mas não. A receita diz que você tem que colocar sal, então você coloca sal se você quiser comer um ovo com sal. Faz sentido? Então eu tô explicando de uma maneira muito tranquila, fácil de entender, porque você não pode esperar um resultado fazendo algo diferente. Você não pode esperar uma comida boa colocando o ingrediente errado na comida, entende? E uma coisa extremamente importante, tenha muito cuidado com o efeito novidade. Muito cuidado com o efeito novidade. O mercado, a mídia, ela sempre quer te manipular. Sempre, sempre, sempre. O mercado financeiro, a mídia, sempre quer te manipular. pensa na roupa que você usa, todo mundo tem que estar na moda. No tipo de carro, que é o mais legal agora, todo mundo tem que se adequar ao tipo de carro daquele momento. Pensa no estilo do teu cabelo. A mídia manda nas pessoas, na maioria das pessoas, com base na moda. E a moda é um negócio incrível, porque o que é a moda? A moda lança algo pra ter diferenciado das outras pessoas. Aí todo mundo sai em busca de se diferenciar, e aí todo mundo fica igual. Aí a moda lança algo novo pra diferenciar. Seja um investidor global, invista nas maiores empresas do mundo. Aí o que acontece? Quando eles veem que tem um movimento, as empresas já estão ganhando dinheiro com tarifas, com taxas. Poxa, beleza, agora todo mundo tá indo pra cá. Vamos inventar outra coisa. Agora, a moda não é investir só em dólar. Agora a moda é investir numa cesta de moedas. Vou investir em euro, vou investir em iene, vou investir em franco suíço, e aí todo mundo vai pra lá. E aí todo mundo fica igual. E aí surge uma nova moda. Não vamos investir só em ouro, porque o ouro ele é um ativo que é o pai das maiores crises. Mas tem a prata, que é a mãe das crises. Vamos pra prata. E aí vai todo mundo correndo atrás da prata. Vamos investir em prata? Eu sou um investidor que não invisto só em ouro, invisto também em prata, eu sou diferente. Aí todo mundo começa a investir em prata. E aí as criptomoedas sobem, agora é a hora das criptomoedas. Se valorizaram um tanto por cento, agora é a hora das criptomoedas. Todo mundo com as criptomoedas. Passou a criptomoedas, está caindo, está em queda, agora é a hora do urânio. Vamos pro urânio. Você consegue entender que a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que acontece com a roupa, com a blusa, com a bolsa, com o sapato, com a calça, com o carro, com tudo, acontece no mercado financeiro? E muitas pessoas fazem parte do rebanho que vai atrás do pastor que dita a moda? Então, cuidado com o efeito novidade. O teu cérebro, ele está sempre pensando, opa, se isso aqui é novidade, se é algo novo, é diferente, isso vai me dar resultado que os outros não têm, eu quero isso. A nossa mente, o nosso instinto é programado pra isso. E você tem que lutar contra, você tem que fazer, lutar contra a tua ganância. Você tem que fazer aquilo que tem sentido, que tem base, O que eu te mostrei aqui, nessa mais de uma hora de vídeo, foi base. Não é simplesmente em vista porque o histórico foi bom, tanto faz, história sem lógica, sem dado, não vale nada. Com conhecimento, sabendo como as coisas funcionam, você toma a decisão, mas não fique entrando no efeito novidade. Não fica sendo escravo da moda. Seja da moda de roupa, do que for, seja da moda dos investimentos. Você precisa entender como funciona e tomar decisão. E se você quiser investir em ações americanas, está tudo bem. Só não coloca dentro da magarta. Não exija lucrar nas altas e nas quedas da bolsa se você colocar dentro. Se quer ter, tem um pouquinho mais fora. Poxa, 90% do meu patrimônio eu vou formar a magarta pra lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Eu tenho medo que o Brasil vire uma Venezuela, uma Argentina. 10% do patrimônio, 5%, você que vai decidir, não estou recomendando nada aqui. fica em ações americanas por causa desse medo que você tem de que o Brasil vire uma Venezuela, uma Argentina. Análise final, completa, de tudo que a gente conversou aqui na última 1 hora e 20 minutos aproximadamente. Dólar é dólar, dólar é proteção, comprovado no longo prazo, décadas de funcionamento. Certo? Dólar serve na magarta. Dólar vai te ajudar a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Ações americanas não servem como uma proteção pra lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Se você tem medo de um risco político, você pode ter, se você quiser, é o seu dinheiro, é o seu futuro, é sua família, suas possibilidades, suas limitações, a partir do modo como você investir. Só não tenha dentro da magarta. Certo, gente? Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. Se você tem alguma sugestão de algum vídeo, algum tema que você gostaria de uma análise profunda, manda por aqui também. Se você gostou desse vídeo, aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim, tá? Então clica nele. Por quê? Porque as redes sociais distribuem esse vídeo pra mais pessoas e você consegue ajudar mais gente a ter acesso a esse conhecimento que você conquistou agora, tá? E você também pode fazer isso. Compartilha direto com seus amigos, com as pessoas que você sabe que tem essa dúvida na cabeça, que querem começar a investir na bolsa, que querem se aprofundar pra realmente ter resultado e lucrar nas altas e nas quedas pra conseguir atingir seus sonhos, seus objetivos mais rápido, tá? Compartilha com elas, compartilha em grupos do WhatsApp, só não deixe essa mensagem morrer aqui. É isso, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.